Congresso Saicom PT 2020 Online Começo por saudar os participantes virtuais desta conferência e tentarei obedecer os três minutos que nos são dados pela organização para apresentar o nosso trabalho. O trabalho foi desenvolvido no contexto de uma investigação financiada pela FCT no âmbito do projeto ICI e tem como grande objetivo conciliar a comunicação e avaliação da comunicação de ciência. Para tal, começamos por realizar uma investigação acerca das representações e atitudes do público em relação ao tema do mar profundo. Trata-se de um tema relevante, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Basta lembrar os propósitos da extensão da plataforma continental e não convém esquecer que entre assuntos sociais e assuntos eminentemente científicos há uma espécie de nogordio difícil, se não impossível, de desatar. É, portanto, relevante conhecer de antemão as atitudes e representações do público. Ora, para tal, realizamos um inquérito por questionário com questões de resposta aberta e questões de resposta fechada em uma escala de atitudes incluída, desenvolvida propositadamente para o projeto. Do ponto de vista da atitude mundial, interessa explicitar desde já que o principal resultado foi a obtenção de três dimensões em relação ao mar profundo. Por um lado, a exploração científica, por outra, a preservação e por outra, a exploração económica. Os participantes mostram-se mais favoráveis à preservação dos ecossistemas do mar profundo e menos favoráveis à exploração económica, sendo que a exploração científica se situa meio caminho entre estas duas dimensões. Do ponto de vista da representacional, falamos aqui de representações sociais, embora elas se encontrem ainda no estado de construção inicial, conseguimos desde já prefigurar possíveis caminhos de sedimentação e conciliação das representações que se vinculam de forma mais pronunciada a diferentes perfis sociodemográficos. Então, se reduzirmos os resultados das questões abertas que realizamos acerca das ideias sobre o mar profundo a dois grandes eixos, encontramos um eixo que vai do conhecido ao desconhecido e um eixo que vai da razão às emoções. Constituímos assim quatro grandes dimensões desta representação, uma que poderemos intitular de lazer, outra de medo, outra de ciência e outra de superfície. Os resultados que obtivemos e que convidamos a explorar, seja pela leitura do nosso resumo, seja por contacto com a equipe ou pela leitura dos trabalhos que fomos publicando nesta área, são particularmente relevantes quer para a compreensão do tema em específico, mas também para o entendimento da comunicação de ciência a nível geral. Esperamos ter ocasião no futuro de vos dar conta dos resultados da validação do método e agradecemos a vossa atenção. Boa conferência! Boa conferência! Boa conferência! Boa conferência! Boa conferência! Boa conferência! Boa conferência!